Margarida, você é uma mulher de esquerda, de direita, de centro. Como é a posição política de Margarida Genevois? Esse negócio de dar etiquetas, Juca, eu acho complicado. Extrema-direita, evidentemente, jamais seria, sendo que, pelo menos, tudo que isso representa. De centro também eu não seria, porque eu tenho horror de coisas mordas, que não são nem deixam de ser, que não tem escolha, sabe? Se é visita, está em todas. Tem horror a esse tipo de atitude. Então, o sobre de esquerda, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda, se for defender os direitos humanos, lutar pela justiça, uma sociedade mais justa, onde todos sejam iguais. Se for isso, e tudo que vem junto, eu realmente sou de esquerda com muita honra, porque eu acho que ninguém pode ser feliz vendo miséria, fome, desgraças à sua volta. Então, nós somos todos iguais, todas as pessoas são iguais. E eu gosto de gente, eu gosto de gente. E eu quero que todo mundo seja, tenha os mesmos direitos, as mesmas alegrias, as mesmas possibilidades, cada um com as suas diferenças, com as suas preferências. Mas que estejam em paz, paz no coração e muito amor uns pelos outros. Para mim, é isso ser esquerda. Os detalhes são um pouco importantes. O principal é a gente não ficar indiferente e estar sempre lutando por essas ideias, por essa educação que leva a essa paz.